Antes de começar propriamente a apresentação do trabalho, só queria chamar a atenção que nesse trabalho eu sou um dos coautores, junto com os dois colegas, e que a gente tem um papel de coordenação de uma atividade de formação de professores para a área de geossciências no interior de São Paulo. E o que eu vou tentar apresentar para vocês, para dar uma ideia, digamos assim, inicial do trabalho, é basicamente o seguinte, é todo um conjunto de atividades que a gente promoveu em torno desse tema, mudança climática, e algo que foi feito na perspectiva dos professores da rede do ensino básico, professores do ensino médico, é desenvolver trabalhos sobre esse assunto com seus estudantes. Então, isso é uma parcela, digamos assim, do que a gente tem feito aí nos últimos anos, em termos de investigação de questões que estão relacionadas com a formação de professores. para iniciar, digamos assim, a discussão, eu queria chamar a atenção, digamos, vamos chamar assim, como que se situa essa discussão em termos, vamos dizer assim, do ensino de ciências. O nosso ponto de vista está baseado na seguinte ideia. Como não existem disciplinas específicas de geosciências no ensino básico, sobretudo no ensino médico, a gente reúne professores de diferentes áreas, desde professores de história, geografia, biologia e assim por diante. E com esse grupo de professores a gente promove, digamos, um conjunto de atividades, atividades de campo, que fundamentalmente buscam que eles encontrem, digamos assim, dentro do currículo do ensino básico, vamos chamar assim, espaços onde eles podem desenvolver atividades voltadas para questões de geosciências dentro das suas respectivas disciplinas. Ou, em outras palavras, o professor de química continua professor de química, só que ele vai dar um enfoque para o trabalho dele, ligado às questões, digamos assim, das ciências da Terra. Mais especialmente, quando a gente pensa no ensino de ciências, digamos assim, existe uma série de elementos com os quais a gente pode usar como referência. Uma coisa diz respeito a como que a gente enxerga o desenvolvimento, digamos assim, das questões que não são questões, vamos chamar assim, entre aspas, consensuais. Se alguém chegasse, por exemplo, com um professor de física e falasse para ele para ensinar a lei da gravidade, é mais ou menos consensual o que ele vai desenvolver, as fórmulas que ele vai trabalhar, os experimentos que ele pode fazer com os alunos dele. Mas, dentro do campo das ciências, existe um outro conjunto relativamente grande de questões que claramente não são consensuais. São questões, digamos assim, relativamente polêmicas e são questões que, na verdade, entrelaçam problemas que são internos do ensino de ciências, problemas de aprendizagem dos alunos. são questões que, no campo do conhecimento científico específico, como, por exemplo, a questão da mudança climática, embora exista, digamos, a gente pode falar que existe uma maioria das pessoas que trabalham com o assunto, defensoras de uma determinada tese, defensoras da tese de que o aquecimento global é o resultado das atividades antrópicas, basicamente queima de combustíveis fósseis, embora isso represente, de fato, a maioria dos pesquisadores da área, sem dúvida a questão, digamos assim, aceita por todo mundo. E existem muitos problemas, existem desde questões metodológicas até questões, digamos assim, de defesa, de pontos de vista profundamente diferentes desse. Além da questão, digamos assim, do campo científico, quando a gente pensa em aquecimento global, quando a gente pensa em mudança climática, a gente também tem um monte de implicações econômicas, sociais, políticas e mesmo questões éticas. Então, quer dizer, do nosso ponto de vista, o discutir a questão da mudança climática na perspectiva do ensino envolve entrelaçar esses assuntos, chamar a atenção dos professores para essas questões e, no fundo, e além disso, evidentemente, dá uma espécie de conjunto de elementos, aí sim, mais ligados às ciências da Terra, que possam ajudar a eles ter mais segurança e mais clareza de como conduzir um trabalho educacional com seus estudantes. Então, é mais ou menos dentro dessa área de conhecimento que se situa o trabalho. Quando a gente pega de novo a questão da mudança de ciências, existe toda uma abordagem, existe todo um esforço para explorar as questões que a gente chama de questões controversas, que são justamente essas questões que não são consensuais dentro dos campos científicos e tem, digamos assim, uma série de áreas de interação e áreas de conflito, vamos chamar assim, naquilo que está fora da pesquisa científica. Só que na perspectiva do ensino, quando a gente pensa na questão das controvérsias, isso está sendo pensado como sendo uma possibilidade de formar nos estudantes, formar nas crianças, nos adolescentes, uma outra perspectiva para olhar o mundo. E uma perspectiva que mostre, digamos assim, uma visão mais realista do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, uma ideia um pouco mais humanista a respeito dos conceitos que são explorados pelo campo, pelas diversas ciências. Então, tanto, digamos assim, nas ciências, vamos falar assim, naturais e experimentais, onde se situam as geosciências, as ciências da Terra, existe, digamos assim, um enorme potencial para explorar essas questões. E essas questões, elas vão, digamos assim, ajudar as pessoas a montar outras formas de argumentação, outras formas de reflexão e, consequentemente, a gente entende que isso deve ajudar a formar, digamos assim, perspectivas mais informadas para as pessoas atuarem na sua vida, seja na sua vida do ponto de vista mais pessoal e individual, seja na sua atuação mais social e mais política. Então, digamos assim, quando a gente pensa que as geosciências dão um enorme espaço para tratar questões controversas, a gente está pensando na mudança climática, a gente está pensando na previsão de inúmeros fenômenos, fenômenos relativos a enchentes e inundações, fenômenos relativos a terremotos, efeitos do vulcanismo, enfim, existe uma enorme gama de assuntos em que as geosciências têm uma contribuição específica. Essa contribuição é importante para as pessoas repensarem o modo de se colocarem diante do mundo. Por isso que a gente defende que isso, digamos assim, precisa ser refletido junto com os professores e explorado nas salas de aula junto com os alunos. No ensino de ciências, existe todo um conjunto, vamos dizer assim, uma literatura que trata das questões sócio-científicas. Isso tem já uma determinada tradição, mas quando se pensa nas questões sócio-científicas, está se pensando em uma das possíveis abordagens para aqueles elementos que são importantes formar em quaisquer pessoas. pessoas, digamos assim, não importa o que os adolescentes, os jovens vão fazer na sua vida daqui cinco anos, dez anos, vinte anos. Isso, digamos assim, são elementos que contribuem para as pessoas se colocarem diante do mundo. Então, nessa perspectiva, a gente está de fato pensando em que a gente precisa eleger, a gente precisa escolher um certo conjunto de temas, não são todos os temas que cobrem, vamos chamar assim, o currículo prescrito da área de ciências, mas a gente deve escolher determinados temas que mais facilitem essa reflexão das pessoas sobre problemas que afetam a vida deles e sobre questões que eles vão ser chamados a tomar posição ao longo da vida. Essa, vamos chamar assim, esse conjunto de conceitos, esse conjunto de explicações é o que a gente encontra na literatura referido como questões sócio-científicas. Isso tem uma certa tradição, tanto em termos de investigar quais são essas questões, quais são os problemas de ensino dessas questões, qual é, digamos assim, a percepção pública que as pessoas têm sobre essas questões, enfim, e são sempre problemas que envolvem uma tomada de posição que pega tanto os elementos ou conceitos do desenvolvimento científico quanto pega elementos, digamos assim, que têm uma série de implicações sociais, implicações éticas e assim por diante. Que a gente poderia, digamos assim, rapidamente levantar como questões, fora da questão da mudança climática, a gente tem toda a discussão sobre a origem do homem, origem da terra, origem dos seres vivos e como que foram os mecanismos de desenvolvimento dos seres vivos e da diversidade, quais são as implicações da diminuição da diversidade biológica, adaptando um conjunto de questões relacionadas com a genética, com organismos geneticamente modificados, com sementes transgênicas e assim por diante. Tudo isso compõe esses elementos que fazem parte, digamos assim, das questões sócio-científicas. Dentre elas, eu acho que as ciências da terra precisam explorar mais, precisam avançar mais, aquelas que são mais afeitas aos problemas, digamos assim, que afetam as sociedades. E aí, particularmente nesse momento, é isso que abriu um pouco a possibilidade de discussão a respeito da mudança climática. Esse âmbito, essa discussão, ela está muito próxima de um outro problema, que é, digamos assim, quais são os elementos fundamentais que qualquer cidadão precisa ter para atuar em sociedade. A gente pode pensar em muitos aspectos, as questões relativas à história, as questões relativas à língua, mas eu acho que interessa para a gente chamar a atenção que, nesse mundo que a gente vive, profundamente imbuído de questões científicas e tecnológicas, desde o aparelho que muda o slide, o celular, o motor de carro mais econômico, enfim, a gente tem inúmeras questões, e essas questões, elas devem compor a formação das pessoas como se fosse um instrumento tão importante ou tão chave quanto a alfabetização na língua nacional. Quer dizer, a gente sempre trabalha com a ideia de que alguém que seja alfabetizado, ele tem que ser capaz de ler, entender, escrever, se comunicar, isso na língua nacional. Quando a gente pensa nas questões científicas, a gente tem que pensar do mesmo ponto de vista. a gente tem que pensar que conhecimentos, que informações, que conceitos são chaves para as pessoas poderem viver, ter uma vida, digamos assim, civilizada, ter uma atitude informada diante do mundo, além, evidentemente, de todos os elementos, vamos chamar assim, mais emocionais e mais culturais, que fazem parte da vida de todo mundo. Mas a gente precisa, digamos assim, caracterizar quais são essas noções e tentar capacitar as pessoas, tentar formar as pessoas com esses elementos. Então, nesse sentido, quando a gente defende, digamos assim, que a mudança climática seja tratada no ensino, o que a gente está pensando é uma coisa chave, ou seja, a mudança climática, as questões, digamos assim, que envolvem produção e consumo de recursos naturais, especialmente combustíveis fósseis, são questões que têm que fazer parte da formação das pessoas, e que fariam parte dessa alfabetização científica. E aí, um pouco, como que a gente chega no trabalho, digamos assim, que eu vim apresentar para vocês. A ideia, digamos assim, é que a gente defende certos pontos de vista. Esses pontos de vista foram, digamos assim, sendo decididos ao longo do tempo, parcialmente são resultados de pesquisas já realizadas, que parcialmente expressam também o jeito como a gente entende que pode ser uma contribuição para a melhoria da educação. Então, a gente entende que aquilo que é desenvolvido, aquilo que é ensinado e aprendido pelos alunos na escola, é esse conjunto que compõe o currículo. E o professor tem um papel-chave nesse processo de desenvolvimento do currículo. Quer dizer, não basta para o professor ele ter um item indicado na legislação, um parâmetro curricular, um currículo específico. Não basta ter isso previsto dentro de um livro didático. Não basta ter materiais didáticos voltados para desenvolver aquele assunto. Quando chega na hora de desenvolver o assunto mesmo, na hora, digamos assim, de entender quais são os problemas dos alunos, entender quais são as dificuldades para o aluno entender um determinado assunto, eu acho que é nessa hora que a gente tem, digamos assim, um papel importante de formular um currículo para os professores para que eles possam desenvolver os assuntos, os temas, os tópicos com os seus estudantes. Então, quando a gente pensa num currículo para formar professores, a gente está pensando numa série de coisas, numa série de problemas, existem evidentemente questões econômicas, existe a visão social, a visão política que as pessoas têm, a visão pública dos professores, existem problemas de condições de trabalho, muitos alunos, alguns professores precisam atender 600, 700 alunos ou mais. Então, existe uma série de questões. Da parte da gente, o que a gente entende que é possível explorar é alguma coisa que vai no campo conceitual e que vai no campo de tentar fornecer elementos que dêem segurança para o trabalho de desenvolvimento de currículo que os professores vão fazer com seus respectivos alunos. E se tem uma coisa, digamos assim, que é marcante quando a gente pensa na formação de professores, talvez o traço mais regular é a irregularidade. Muitos programas são lançados, hoje existe uma enormidade de programas por meio de educação à distância, que vão formar professores, sejam professores iniciais, sejam professores, sejam algum tipo de formação continuada. E uma marca importante que é quase tudo isso é descontínuo. As coisas são muito curtas, as coisas são fragmentadas, as coisas parecem que não têm nenhuma orientação. Uma coisa, digamos assim, que a gente pode dizer que é um ponto de vista que nos parece chave é tentar montar estruturas que dêem continuidade e que façam formação a longo prazo de professores. Acho que isso dá mais segurança para o trabalho do professor e ajuda a ele a desenvolver o trabalho dele. Nessa perspectiva de ter trabalhos, digamos assim, de mais longo prazo, é que a gente tem feito, digamos assim, uma espécie de conjunto de pesquisas em que a gente trabalha com pessoas de diferentes áreas, pessoas que têm, digamos assim, do grupo, vamos chamar assim, dos formadores, ou se vocês preferirem, o grupo ligado à universidade, tem profissionais de diferentes áreas. Como a gente sempre costuma falar, tem até geólogo, tem tantas áreas diferentes, tem até geólogo trabalhando nisso. Então, mas a ideia é que a gente precisa, de fato, de um grupo em que tenha, digamos assim, diferentes perspectivas para refletir sobre como que o professor vai desenvolver o currículo dele. E da parte dos professores, também nos interessa trabalhar com professores de diferentes áreas. A gente entende que é justamente da interação de áreas diferentes que vai ficar mais fácil perceber as ligações dos assuntos com as questões da terra, com as questões do ambiente. E, de outro lado, também é interessante que um professor trabalhe com um professor de outra escola. Que um professor, digamos assim, tenha um entendimento mais completo do ciclo de formação dos seus alunos. O professor não trabalha simplesmente geografia do terceiro ano do ensino médio. É importante que ele tenha uma ideia do currículo de geografia do ensino médio, dos níveis anteriores, para ele pensar que tipo de perspectiva, que tipo de ideia ele vale a pena desenvolver com os alunos deles. E o que a experiência da gente mostra é que isso também facilita ele relacionar o assunto da geografia com o da matemática, com o da biologia e assim por diante. Ou seja, a gente tem uma perspectiva de uma abordagem um pouco mais integrada dos assuntos, um tipo de desenvolvimento mais regular e num prazo de alguns anos para a gente ter, digamos assim, resultados mais consistentes. E é justamente com esse grupo, digamos assim, que a gente tem um trabalho há vários anos, que a gente vem defendendo determinadas perspectivas que mostram no fundo ideias mais dinâmicas e noções de processos, e noções de fluxos, e noções de transformação. Então, com esse grupo de professores, o trabalho que a gente tem feito acaba conduzindo a sempre se perguntar de onde vêm as coisas. E esse caminho de onde vêm as coisas acaba conduzindo a gente estudar, digamos assim, a orientar a formulação de currículo por meio de sequências de transformações da água, da areia, e mais recentemente, a sequência de transformações que envolvem o ferro. Ou, em outras palavras, quer dizer, a gente chegou, digamos assim, nessa abordagem para explorar a mudança climática no meio de uma discussão que, na verdade, procurava entender como que vem o ferro que está à volta de nós e de onde vem esse ferro em diferentes escalas. Na escala, digamos assim, dos objetos que usam aço, na escala que, se eu tenho objetos, eu preciso ter algum tipo de mineração, se eu tenho a mineração, eu preciso de condições favoráveis na cruz extraterrestre, de concentração de ferro e assim por diante. Ou seja, é no âmbito, digamos assim, dessa tentativa de entender as coisas do ponto de vista histórico e passar do histórico para o ponto de vista geológico é que acabou conduzindo, digamos assim, a uma série de dúvidas dos professores para eles falarem assim, não, mas como que é esse negócio que o clima muda? Então, a nossa discussão a respeito da mudança climática, de certo modo, foi uma reivindicação dos professores do ensino básico quando a gente foi chamar a atenção para eles que a gente precisa pensar em condições ambientais muito diversificadas se eu quero entender como que se forma o ferro no quadrilátero ferrífero, como se forma o ferro em Carajás e assim por diante. Acho que agora eu acerto. Então, o nosso caminho acabou conduzindo a levantamentos da própria cidade, da história da cidade, da história siderúrgica, e isso foi na direção, digamos assim, do entendimento geológico das origens e da concentração do ferro, e a gente deu ênfase, especialmente as jazidas, que são jazidas de ferro bandado. Existe toda uma peculiaridade, é lógico que a gente fez menção ao quadrilátero ferrífero, às condições de formação de Carajás, tanto na dimensão do processo natural que concentrou o ferro, quanto na dimensão da própria história da descoberta. Ou seja, quando a gente chama atenção para as questões históricas, a gente também está pensando em vários elementos que envolvem a história da ciência e a história da tecnologia. Mas a gente deslocou a nossa atenção para uma siderúrgica específica, que era uma siderúrgica que existiu na década de 1920, e que tinha uma fonte específica de ferro na região do sul de Minas. Então, o trabalho que foi feito visa dar um entendimento, digamos assim, mais integrado da história da cidade, dentro de uma perspectiva sistêmica, mas que comece a explorar também elementos do tempo geológico. E aí a gente chegou na ideia, digamos assim, na ideia que para os geólogos não é novidade, mas que para as pessoas, vamos chamar assim, para as pessoas em geral é uma coisa estranha, ou seja, o ambiente no arqueano era muito diferente do ambiente no presente. O efeito estufa no arqueano era diferente. E assim por diante. Ou seja, daí que veio a ideia de a gente explorar a questão da mudança climática. E o que a gente, eu vou tentar fechar, que a minha visão já está acabando no tempo, o que a gente tentou, digamos assim, nesse trabalho de discussão a respeito da mudança climática, a gente começou, digamos assim, a procurar quais são os elementos que são os elementos de, vamos chamar assim, erros mais comuns que as pessoas têm a respeito da mudança climática. Quais são as confusões mais comuns. E isso que a gente começou a explorar com os professores. E ao mesmo tempo, a gente foi chamando a atenção para eles, que eles têm muitos problemas que quaisquer pessoas têm. Sei lá, que um operário tem, um motorista de ônibus tem, ou um contador tem, um advogado tem, que são dificuldades para entender os conceitos que estão envolvidos quando a gente pensa em processos que envolvem pensamento relacional, processos que envolvem mecanismos sistêmicos, e processos que têm, digamos assim, estão com uma variedade muito grande de implicações sociais, éticas e econômicas que são todas as discussões relativas ao aquecimento global e mudança climática. A gente explora, evidentemente, as pesquisas que já foram feitas sobre esse assunto, mas que basicamente, as pesquisas mostram erros que eram comuns dos próprios professores. Ou seja, confusões entre gás carbônico e poluição atmosférica. Uma ideia aqui ainda muito clara de como que se dá o movimento da Terra em torno do Sol, que é absolutamente determinante para as condições ambientais de superfície. Ou seja, a gente conduziu, digamos assim, um trabalho que identificou esses problemas, e a gente chamou a atenção para os professores, que na hora de eles trabalharem esses assuntos com os alunos deles, eles também têm que estar atentos a essas questões, que os alunos também vão ter essas dificuldades. E a gente tem, digamos assim, elementos que estão relacionados com a especificidade dos conceitos e outros elementos que estão relacionados com as condições sociais e políticas que determinam a discussão da mudança climática. Eu vou pular. Mas, basicamente, digamos assim, um ponto alto que praticamente todos os professores foram reivindicando eram quais eram as evidências da mudança climática. Eles não tinham essa noção. E na medida que eles, digamos assim, formaram a ideia de que existem várias explicações possíveis para mudanças climáticas, eles se colocaram o problema de como desenvolver isso com os alunos deles. E eles trouxeram uma coisa, digamos assim, que do meu ponto de vista é meio chave apresentar para vocês, que são os dilemas éticos de um professor que, de repente, vai dizer que a natureza é limitada, vai dizer que a mudança climática é uma constante. O clima flutuou, a gente estudou principalmente os últimos 700 mil anos, evidências de glaciações, condições atmosféricas, mudanças dos gases de estufa, mudanças nas variáveis orbitais da Terra em torno do Sol. Esses foram os elementos que a gente mais explorou. Para eles foi chave encontrar, digamos assim, que evidência a gente tem da mudança climática, que pistas a gente tem. E, quando eles, digamos assim, entenderam os mecanismos básicos, a dúvida que eles têm é que se passar essa ideia de que a mudança climática independe totalmente das atividades sociais, econômicas, etc., etc., isso é uma ideia ruim para os alunos, isso é uma questão ética, passar uma ideia de que a mudança climática vai ocorrer independente da atuação individual e social das pessoas. Isso mais ou menos representa um pouco as conclusões. Eu passei logo para as referências principais, que discutem tanto essas questões dos temas controversos, as questões sócio-científicas, mas para ir fechando, porque eu acho que o meu tempo também está terminando. Mas, em síntese, foi esse mais ou menos o resultado, que é um alerta importante para a gente, que é um alerta que, quando eu vou trabalhar com professores, eu tenho que ter em mente quais são as dificuldades que as pessoas geralmente têm para aprender conceitos e aprender as noções. E eu preciso, digamos assim, chamar a atenção disso para dar outro tipo de perspectiva para o trabalho que essas pessoas, esses professores podem fazer com seus alunos. Acho que, em síntese, é isso. Obrigado. Obrigado.